Bom, bom pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Fala pessoal, fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo extra um pouco diferente, estou nostálgico. Espero que vocês também estejam, me aguentem um tempinho. É um vídeo extra, de vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos extras. A gente vai dar uma olhada aqui, eu queria dar uma olhada aqui sobre os vídeos que eu tenho no canal, ver uns vídeos antigos. Eu queria também falar sobre as televisões, como eu consegui, o que fim levou, já que eu não faço mesmo um vídeo mostrando todas as TVs que eu tenho, até mesmo porque são muitas, eu tenho que movimentar, tirar de armário, tirar de um monte de lugar. Então, enquanto eu não faço isso, eu vou falando aqui um pouquinho das TVs aqui, pelos vídeos mesmo, e o que aconteceu com essas TVs. Bom, começando aqui esse primeiro vídeo, eu não vou comentar muito a respeito desse primeiro vídeo, porque eu quero fazer um... Eu quero fazer um outro vídeo, né? Só a respeito do canal, como que começou o canal. Aliás, eu não acho que nem é um canal esse... O que eu tenho aqui no YouTube, né? Eu nem considero um canal, porque, na verdade, é o meu perfil que eu fiz para usar no YouTube, e acabou... Acabei colocando um vídeo e fui colocando outro, mais outro, mais outro, né? Mas isso eu vou deixar uma história para outra oportunidade. Bom, esse primeiro vídeo é essa televisão Vozo aqui, né? Um vídeo que, na época, fez bastante sucesso. Eu fiz esse vídeo bem despertenciosamente. Eu coloquei mais só para ver a reação... Para ver a reação, não. Para guardar o vídeo, porque eu não queria deixar esse vídeo no meu HD. Porque eu queria desocupar espaço. Porque, imagina, tinha uma pasta com esse vídeo dentro aqui. Aí eu não queria perder... Eu não queria perder o vídeo. Eu falei assim, já que essa televisão pode ser que um dia pare de funcionar, né? Na época, eu já não acreditava muito que televisões alvuladas pudessem voltar a funcionar. Eu estava começando aí em me interessar por televisões bem antigas. Eu fiz o vídeo, coloquei no YouTube. Ele fez bastante sucesso. Eu voltei, assim... Eu subi o vídeo e voltei, assim, uns três meses. Depois ele tinha já quase mil visualizações. Por isso que eu acabei colocando outros vídeos no canal, né? E... E foi assim que surgiu. Mas eu vou deixar essa história para uma outra vez. Essa TV aqui... Eu lembro bem. Eu comprei ela pelo Mercado Livre. Eu não lembro exatamente o nome da loja. Mas era uma loja de coisas antigas, né? Tinha bastante coisa. Era alguma coisa da vovó. Eu não lembro. Recordações da vovó. Recantos da vovó. Ainda... Eu sei que... Ainda... Essa loja, né? Vende até hoje pelo YouTube. Pelo Mercado Livre. E... Aqui perto... Vindo a Prudente. Aqui eu paguei R$200,00 nessa TV na época. E isso deve ter sido aqui em 2013. Acho que em 2013. Não lembro bem as datas mais. Mas em 2013, 2012. Talvez até 2014. Paguei R$200,00. Paguei caro nessa TV. Porque eu gostei muito dela. Do design dela. E é até curioso. Porque... O rapaz dessa loja, ele fez até um vídeo comigo. Falando... Ah, aqui tá o Rogério. Ele veio... Essa televisão. Por que você veio? Você gosta de televisões antigas? Infelizmente eu perdi o canal. Se alguém achar esse vídeo. E... Aí agradeço. Eu me perdi. Eu vi já esse vídeo online. Já há bastante tempo atrás. Hoje em dia eu não vejo mais. Mas a questão é a seguinte. Eu tenho ainda essa TV. É... Essa TV aqui. Ela... Infelizmente não tá funcionando. Eu já vou dar um spoiler aí. Eu quero fazer um vídeo só com essa TV aqui. Como ela não tá funcionando. Quero consertar ela novamente. Eu vou ver o que aconteceu. Eu até imagino que seja. Mas eu vou guardar aí como surpresa. Eu sei que eu liguei ela. Não tá funcionando. Mas essa TV ainda continua comigo. Então... É... Brevemente eu vou fazer um vídeo sobre ela. Se brevemente aí eu incorporo... Entenda aí nos próximos seis meses. Aí eu... De repente até nesse... Em 2020. Até o fim do ano. Eu não tenho muita previsibilidade, né? Esse aqui é o segundo vídeo. Essa televisão aqui eu paguei 40 reais. Eu lembro até hoje. Foi no Roberto Antiguidades. Você vai ver. Também tem canal no YouTube. Ah, desculpa, gente. Tô confundindo as coisas. No Mercado Livre. Eu comprei ela pelo Mercado Livre. Paguei 40 reais. É o Roberto Antiguidades. Na Moca, aqui em São Paulo. Muito simpático. Pessoa lá que... Eu imagino que seja o Roberto, né? Bastante simpático. E ele ainda tem... Eu já andei pesquisando. Ele ainda tem... No YouTube aí. No Mercado Livre. A loja, né? Mas aí, ó. Essa televisão aqui eu coloquei. Porque eu vi que a primeira fez sucesso, né? Então eu coloquei essa segunda TV. Eu ainda tenho essa TV até hoje. Nossa, Dora. Eu tô na mão da Dora. Meu canal tá na mão da Dora. Porque o que tem de vídeo de Dora Aventureira? E... E essa TV tá comigo até hoje. Funciona. Eu liguei ela há pouco tempo. Ela tá funcionando. E essa TV aqui ainda tá comigo. Eu quase vendi essa TV. Uma curiosidade. Quase vendi já essa TV. Porque na época tinha bastante dessas TVs aqui. Essas TVs não eram raras. Hoje em dia elas são raras. Mas na época não eram raras. Tem umas azulzinhas. Tudo, né? Essa aqui é marrom. Tem umas azulzinhas. E... Quase... Eu só não vendi porque o meu pai falou que eu não vender. Ele falou que ele gostou. Ele achou bonitinho. Nossa, que bonitinho. Ah, não. Não vende, não. E ela tá comigo até hoje. Ainda bem, né? Porque eu teria me arrependido de ter vendido essa TV aqui. É bem legal. Já não acontece o mesmo com essa General Electric. Essa General Electric é muito legal. É uma atividade muito legal. Mas eu acabei vendendo essa TV mais ou menos um ano atrás. Eu nem sei onde foi que eu comprei essa TV mais. Realmente esqueci. Já não lembro mais de onde veio. E nem sei quanto que eu paguei. Não lembro mais nada de onde veio essa TV. Mas eu sei que eu vendi por um chinês. E vocês perguntam como que eu sei que é um chinês. Porque, assim, além da fisionomia dele, né? Eu não sei se ele trabalhava também numa loja chinesa ou o que quer. Mas ele veio com uma camisa, assim, com... Vermelha, com... Meio com uma bandeira, aquele... Da China, né? Aqui, assim, no cantinho, no peito, assim. Então, imagino que ele fosse... Tem alguma coisa relacionada. Não sei se ele trabalhava numa loja. E fui entregar ela no... Fui entregar ela no metrô. Mas era uma TV muito interessante. Mas essa TV aqui, ela já tava... Eu não sei. Essas TVs aqui, ó. Da General Electric. Elas têm... Elas são bem antigas. Elas são os capacitores cerâmicos. E capacitor cerâmico, hoje em dia... De tensão mais elevada. Que eu digo assim, 250 volts, 500 volts. Já é meio difícil. Não é fácil de achar. E... Como eu achava, já que tava um pouquinho gasto. Já eu acabei vendendo ela e tal. Ela não tava muito boa aqui por trás. Era numa época que eu tava mais exigente com as TVs. Já não tava gostando, assim, de TV que tivesse muitos... Muitos problemas. Agora eu não tenho mais tanto esse negócio. Aí também tava com problema aqui. Aí eu acabei me desfazendo dela. Eu falei... Eu vendi, né? Falei, ó. A TV tá assim, tá assim, tá assim. Ah, não. Mas tá funcionando. Tá, então eu vou comprar. Aí acabei vendendo. Se eu não me engano, até pelo Mercado Livre. Mas ela tava muito boa, essa TV. E era muito interessante porque ela tem esse OHF. Esse OHF aqui é um pouco difícil de achar. Mas tá aí, né? Essa aqui foi uma das que eu vendi. Essa TV aqui eu comprei como sucata. O cara me vendeu como sucata junto com uma outra TV. Eu não lembro exatamente quando eu paguei. Mas foi alguma coisa entre 60 e 90 reais cada. E foi essa aqui. E foi uma outra laranja muito bonita. Um laranja muito bonito. Eu me apaixonei por laranja lá. Uma TV muito bonita. E essa TV aqui eu recuperei. Eu recuperei as duas. O cara me vendeu como sucata. Falei... Ah, não tem jeito não. Eu não sei. Tá muito ruim. Aí eu acabei comprando e aí eu recuperei. Essa TV ainda tá comigo até hoje. Essa TV aqui, ela tem uma máscara. Aquela máscara aqui. Máscara... Aquele acrílico que fica em cima da tela. Mas ela tá um pouco... Ela tá quebrada, na verdade. Esse acrílico, né? Mas assim, você encaixa ela. Você tem a sensação de como que era. Essa TV aqui eu não tenho muito o que falar. Mas além disso, não. Essa aqui é a mesma TV. Só que exibição, né? Ah, não. Esse aqui é o concerto da TV. Mas é a mesma TV. Eu tava explicando algumas coisinhas aí a respeito do circuito, né? Essa sharp laranja aqui eu comprei de uma pessoa que era ex-técnico. Vamos dizer assim. Eu acho que não existia ex-técnico. Mas ele falava que... Ele falou que era ex-técnico. Que ele não mexia mais com essas TVs. Então, tudo que ele tinha lá, ele tava vendendo. Infelizmente, ele já tinha vendido praticamente tudo. Essa era uma das TVs. Eu acho que, se eu não me engano, eu paguei 100 reais nessa TV. Não tinha fonte. E... Ele tinha umas outras coisas lá, mas eu não me interessei não. Eram as TVs mais novas na época. Na hora que eu fui lá ver, né? E acabei comprando essa TV aí. Mas, assim... Eu achei essa TV interessante, mas eu não... Depois eu não morri muito de amor pra essa TV. Eu não sei. Eu gosto dessas televisões, assim, com essas cacaças coloridas. Eu gosto muito das azuis, das verdes, principalmente. Mas essas vermelhas e laranjas amarelas também são muito legais. E por isso que eu comprei essa TV na época. Mas como ela tava sem a fonte... É... Eu acabei me desfazendo dessa TV. Vendi essa TV. Era numa época também que eu lembro... Que eu tava com um pouco apertado de grana. Então, eu já não tava gostando muito da TV. Já tava me apertado de grana. Vendi. Então, essa TV aqui eu não tenho mais. Eu acho que tem uns vídeos que eu falei que... Tem umas TVs que eu tava vendendo, gente. Mas eu já vendi. Às vezes o pessoal me pergunta. Mas eu já vendi. Essa aqui era uma TV minha mesmo. Foi da minha infância. Tem muitas... Histórias com ela. Foi nessa TV. Essa TV aqui eu queimei ela. Completamente. Tentando arrumar. Porque essa TV aqui eu tinha quando eu era criança. Era da minha irmã. Que ela me deu. E eu usei muito essa televisão. Eu usava muito de domingo. Domingo à tarde. Eu ficava vendo... Programas de televisão. De música. Tinha uma música na TV Cultura. Que eram bem legais. Eu ficava vendo. E ela tinha um quadro... O quadro dela tava bem reduzido. Uma hora ela queimou. E aí eu comecei a mexer, mexer, mexer. Você não acredita quanto que eu mexei nessa TV aqui. Mas aí quando... Essa foi uma... Não foi a primeira TV que eu arrumei. Mas quando eu arrumei essa TV aqui... Foi quando me deu um estalo assim. Falei... Puxa, agora eu acho que eu consigo consertar qualquer TV que tenha por aí. Foi mais ou menos assim. É bem interessante. Essa TV ainda tá comigo até hoje, né? E eu não uso mais ela com frequência. Mas é bem... Ela traz bastante recordações. Essa outra aqui é uma televisão muito interessante também. Essa, se eu não me... Salvo em muito engano. Foi a primeira televisão valvulada que eu comprei. Isso deve ter sido em 2011, 2012. Talvez até antes. Eu não tô bem certo. Comprei pelo Mercado Livre. Leilão. Quando era leilão. Acho que hoje em dia nem existe mais leilão no Mercado Livre. E essa televisão é tão antiga que... Eu fiz umas gravações que não eram nem pro YouTube dessa TV. Eram umas gravações que eu fiz porque na época eu queria fazer um blog. Meio que interativo, sabe? Com o público. E aí eu fiz um... Andei fazendo uns vídeos dessa TV aqui. E essa TV aqui eu demorei muito pra consertar. Porque ela tava quebrada, essa parte da frente. Tava faltando os botões. Tava faltando até hoje. Essa alça lá de cima tava ruim. E eu fiquei procurando uma sucata. Até que achei uma sucata. Mas a sucata também não tava muito legal. Mas essa TV ainda tá comigo. Eu liguei ela. Deve ter ligado ela um ano atrás. Ó, esse aqui é o vídeo antigo. Eu não sei se... Se o som do áudio do vídeo sai aí. Mas sem dinâmica nenhuma o vídeo, né? Até hoje em dia eu não tenho muita dinâmica nos vídeos, mas... É... Eu acho que é bem interessante. Porque isso aqui me marcou bastante. Foi uma época bem interessante. Que eu tava tendo muitas ideias, né? Uma época que eu tinha muitas ideias. Mas essa TV ainda tá comigo até hoje. Essa TV aqui... Qual que é essa TV? Ah, sim. Essa TV aqui eu também vendi. Foi uma TV bem... Interessante, assim... Mas não é uma televisão que me atraiu. Essa TV tava em um estado muito bom. Eu comprei... Acho que... Eu não lembro bem, mas uns 30, 40 reais mais frete. Ela veio de... Se eu não me engano, salvo engano, de Atibaia. Aqui perto de São Paulo. Eu trouxe pela internet. Eu comprei ela pela internet. Veio pelo correio essa TV. Acredite, se quiser. Ela chegou inteira. Chegou inteira essa TV. E... Mas eu vendi... Vendi, assim, baratíssimo. Eu vendi ela, acho que por uns 50 reais. Foi uma coisa, assim, extremamente ridícula de barato. Não sei por que eu vendi tão barato assim. Olha, ela tá muito inteirona. O único problema que ela tinha é que quando você ligava, ela dava um som muito alto, assim, volume máximo, e depois ela descia. Eu acho que era o problema do potenciômetro e tal. E eu não tava meio afim mesmo de arrumar. Mas ela tava boa. Tava com boa imagem e tudo, né? Esse aqui é o de exibição. Mas eu acabei desistindo de ficar com essa TV aqui. Eu acho que eu vendi essa TV porque... Até hoje, né? Tem umas TVs que eu não gosto muito de TV pequena. Se menor que 10 polegadas. TV deve ser menor que 10 polegadas. Eu não sei. Não tô... Não gosto muito mais dessas TVs. Tem uma época que eu tava pegando bastante dessas TVs. Mas aí eu acabei desistindo. Essa aqui eu acho que é o concerto dela. Deu um vídeo bem legal essa TV. A fonte dela tá totalmente bagunçada, né? É um vídeo que vale a pena ver. Tá bem interessante. Ah, esse aqui foi, eu acho, um dos primeiros vídeos que eu fiz de televisão mais moderna. Tá vendo, ó? Perdão. E é um vídeo que faz bastante sucesso. Tem dois tipos de sucesso que faz... Tem dois tipos de vídeo que faz bastante sucesso. Essas TVs muito antigas. Que não é aquela avoso. E essas bem novas. Que são de tela plana. Eu acho que venderam muitos. E tem muita gente ainda que tem essas TVs. E elas estão começando a dar problema. E aí dá muita audiência. Mas é bem interessante. Ambas as TVs eu achei jogadas na rua, né? Essa TV aqui é bem perto de casa. Eu achei. E não tava funcionando. Eu fiz o concerto. Essa... Essa TV... Essa daqui eu tenho até hoje. Tá comigo. Liguei já faz bastante tempo. Acho que tem mais de um ano que eu liguei. Ainda tá funcionando. Eu não fiz uma limpeza 100% nessa TV. Vocês podem ver. Ela não ficou muito diferente disso. Mas... É uma TV que... Não sei, cara. Eu gosto dela. Eu não sou muito fã da Samsung. Mas eu gosto dela. Olha o filtro aqui de entrada. Aqui, ó. Do FI. Frequência intermediária. Essa Philips aqui... É uma TV que... É problema, viu? Essa TV aqui... É... Foi difícil de... Eu não lembro direito o que é qual era o problema. Acho que eram os capacitores que dão muito problema nessas TVs. Mas eu não sei. Eu não gostei muito dessa TV. Ela é quadradona. E essas TVs Philips dão muito problema, né? Eu sei que... Essa TV, ela... Ela não tá mais comigo. E foi um caso muito engraçado. Muito curioso. Porque eu fiz um concerto pra um... Já um senhorzinho. Já bem de idade. Ele... Eu fiz um concerto. Ele pediu pra eu dar uma olhada na televisão dele. Era uma televisão Philco. Aí dos anos 90. Mas, cara. Tava detonada a televisão. E eu aceitei fazer o reparo. Eu até coloquei um valor meio caro. E o cara aceitou. Pra minha surpresa, o cara aceitou. E eu fiz o concerto. E mesmo alertando que não fosse dar certo o concerto. Eu cobrei um valor inicial pra... É... A gente ver se... Porque ela tava embaçada. O tubo tava embaçado. Tava bem branco. E a TV tinha sido muito mexida. E o flyback tava com o botão do foco estourado. Acho que eu nem cheguei a fazer um vídeo dessa TV aí. Porque eu tava com muita pressa. E... E aí o cara topou. Aí eu fiz o reparo. E não ficou bom. Aí eu falei assim... Ah... Eu ia devolver o dinheiro. Aí o cara não quis que eu devolvesse o dinheiro. Porque... Falou... Ah não... O... Eu aceitei o reparo. Não sei. Não quero. Não quero o dinheiro. O cara não aceitou o dinheiro. Só que a televisão ela demorava... Demorava uns 5 minutos pra voltar o foco. Eu troquei o... Alguém já tinha mexido... Tentado mexer no foco. E não tinha... Não tinha dado certo. Já tinha chegado no fim da excursão do foco do fly. E estouraram o... O... O ajuste. E aí eu troquei o flyback e não ficou bom. Aí a pessoa... Mas a pessoa não quis devolver o dinheiro. E... Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça. E falei... Aí chegou uma hora que eu falei... Falei pro cara... Ó... Vou te dar essa televisão aqui porque... É... Pra ficar aí no... Já que você pagou, né? Não quis a devolução do dinheiro. Tô com essa TV aqui. E aí no fim eu acabei deixando essa TV com o cara. E... O cara ficou muito feliz e tal. No fim... O cara acabou falecendo... Pouco tempo depois até, inclusive, né? Mas eu era um cara muito... Muito legal. Muito compreensivo. Mas pelo menos eu... Eu fiquei com a consciência ali... Tranquila, né? Eu acho que essa que vale mais a pena é isso aí. Então essa televisão aqui é bem emblemática pra mim. Eu lembro dela até hoje. Tem essa fio com a azul. Nem... Não sei de onde veio. Não sei pra onde foi. Ah, não. Acho que essa TV aqui foi uma que eu comprei em São Caetano. De uma senhorinha já bem idosa. É que eu tive mais de uma TV azul, né? Não sei se é o caso dessa. E... Eu paguei... Eu não lembro quanto eu paguei. Eu não vou lembrar quanto que eu paguei na TV. Eu sei que eu peguei um videocassete junto. Vinte reais. Putz, esse videocassete tá uma bagaça por dentro. Eu sei que eu me arrependi de comprar lá. Ah, tem outra TV. Ah, não. Esse aqui que eu fiz um negócio. Eu juntei duas TVs em uma pra fazer uns testes. Mas não tenho muito o que falar dessa TV, não. Ah, essa TV aqui é uma TV que faz muito sucesso também aqui. Eu acho que esse vídeo nem tá mais. Por causa que eu coloquei uma música do Rei Leão. Vou até tirar esse vídeo daqui. Esse vídeo não tá mais no ar por causa disso. E... Mas essa TV não é minha. Essa TV é um concerto que eu fiz pra um inscrito, Marco. Inclusive... Eu até preciso falar com ele, mas... Essa televisão aqui, no caso, ele tá ainda com ele. Tá muito bonita. Tá funcionando. Essa TV aqui é um show, né? Ela tá com o tubo um pouquinho passado, mas a TV tá muito boa. Ela tá lá funcionando até hoje. Deve ter o quê? Uns quatro anos já. Essa aqui é uma Sharp... Sharp Color? Sei lá. Eu não lembro mais que TV que é essa aí. Ah, eu acho... Ah, não. Essa TV também foi a mesma pessoa que pediu pra fazer um concerto. E... Essa TV aqui tá impecável. Impecável. Eu não sei que... Tá com... Eu devolvi pra... Eu fiz o concerto e devolvi pra pessoa, né? Mas eu não sei como é que tá essa TV aqui. Onde que tá? Não vi mais essa TV funcionando, não. Era uma TV que ela já tava funcionando. Deu um curto aqui num capacitorzinho aqui e... Parou de funcionar. Também não tenho muito mais o que dizer. Ah, o Philco Ford Beige. Também não lembro mais de onde veio. Eu comprei tantas TVs Philco Ford na minha vida que eu não sei mais de onde elas vieram. Poucas eu lembro de quantos custou. Essa Panasonic aqui é o meu show-dó. É uma TV que não vendo, não doi, nem empresto. Ah, deixa eu emprestar aqui. Não, não vai emprestar não. Eu adoro essa TV. Acho muito bonita. Ela é azulzinha clara. É um modelo muito legal. Muito bonito. Tem uma resolução muito interessante. Essa televisão aqui é muito curiosa também. Porque eu mandei vir. Essa TV eu comprei pelo OLX. E a pessoa que me... Eu comprei acho que por 50 reais. Mas o frete foi com mais uns 50 também. E é engraçado. Porque eu perguntei pra pessoa se ela enviava pelo correio quanto era. Que eu queria essa TV. Aí a pessoa já embalou e já deu a TV. Já pôs um correio à TV. E só mostrou o ticket pra mim. Ah, foi tantos reais. Então o total fica tanto. E olha que loucura, né? Se o cara some e não... Não devolve o dinheiro. Aí foi uma relação de confiança, né? Mas eu paguei, obviamente. Tudo certinho. E essa TV aqui é o meu show-dó até hoje. Tá guardadinha. Funciona. Que eu liguei há pouco tempo. Coisa de seis meses. Tá funcionando essa TV aqui. Muito valeu a pena. Que nem diz o pessoal, né? Filco Deluxe 17. Eu não sei... Ah, tá. Essa TV aqui não era minha também. Eu fiquei um tempo com ela. Mas não é minha. Do mesmo inscrito que tinha aquela outra TV lá. Que eu falei pra vocês. Que talvez eu reparo. E essa televisão... Uma característica muito legal dela. É que ela tem um branco muito bonito. O branco do tubo dela é muito bonito. Muito legal. Mas essa TV não é minha, não. Ela já tá com o dono dela. E ela tá impecável. Eu acho que é interessante que ela tá impecável. Mas vamos pro próximo vídeo. Que esse vídeo vai ficar longo, hein? Talvez eu faça em mais de uma parte. Ah, esse aqui é daquela série Destrua Sua Atualizão Pelo Bem da Ciência, né? Que eu faço algumas experiências. É uma série bem legal que eu gosto. Essa eu acho bem divertida. Mas não tem muito o que ficar fazendo nas TVs, né? Até uma coisinha ou outra dá pra fazer. Essa TV eu achei na rua. Essa Samsungzinha. Essa eu achei na rua. Aqui perto de casa também. Ela funcionando. Tava boa. Bem interessante. Ainda tá comigo ainda. Essa Silver Ford eu nem vou ficar mostrando muito. Porque eu nem lembro de onde vieram essa bege aqui. Sei lá de onde vieram essa TV aqui, cara. Não lembro de onde que eu comprei. Nem quanto custou. Geralmente eu não pago mais que 100 reais nessas TVs, né? Ainda mais na época que o pessoal tava dando de graça. Era coisa de 50, 40. Depois foi aumentando o preço. Hoje tá absurdo, mas... Bom, essa aqui é uma TVzinha mini-TV, né? Da Sony. Da época da de 60. Tava bem estragada. Eu consegui o esquema dela por um milagre na internet. E consegui arrumar por causa disso. Porque alguém tinha mexido e trocou todos os capacitores. Por um capacitor que não era no lugar. Eu não lembro quanto eu paguei nessa TV. Mas deve ter citado alguma coisa em torno de 100 reais. E também já não tá mais comigo. Eu já vendi essa TV. Porque eu falo que nem eu falei. Teve uma época aí que eu não tava... Continua até hoje, né? Não gostando muito mais dessas TVs muito pequenininhas, não. Uma outra. Philco Ford. Televisão Samsung. Essa televisão aqui fez... Esse vídeo fez muito sucesso. Essa TV deve ter vendido muito. É uma TV que... É uma das campeãs de audiência aqui minha. Essa TV aqui. Do meu vídeo, né? Dos meus vídeos. Mas é uma TV que não tá comigo mais. Eu vendi essa TV. Eu vendi pra um casal. Que tava se mudando aqui pra perto aqui da minha casa. Aqui. Sei lá. Uns 5 quilômetros daqui. Inclusive, a pessoa veio buscar. Queria levar ela a pé. Fiquei imaginando como que uma pessoa vai me levar 5 quilômetros de uma TV a pé. E... Como era pertinho, eu acabei até eu levando. Mandou a TV pro cara, com o pessoal junto. Que veio buscar, né? E eu paguei essa TV. Eu vendi barato. Eu vendi por uns 50 reais. É porque... É aquela coisa. Eu não tenho espaço. Dessa época eu já não tinha espaço aqui comigo. Eu tenho umas TVs aí que eu tava com a maior vontade de comprar. Mas com falta de espaço eu não comprei. Não comprei até agora. E aí... Mas essa TV já foi. Já foi vendida. Eu nem sei se essa TV... Essa TV é capaz de ter sido até jogada fora de novo. Porque era provisória, né? O pessoal... Esse casal tinha vindo aqui provisoriamente. Bom, esse aqui é um som que eu ganhei de um colega. Não vou falar muito porque é som, né? Eu ganhei de um colega. Fiz o concerto. Tava faltando o rádio. Não é... Esses sons aí da época aí dos anos 90. Já não sou tão fã assim. Mas tem uns modelos bem legais. Esse daqui do caso da Avanti eu não gosto muito, não. Tem essa TV Broke of Sonic. Eu achei na rua. Está comigo até hoje. Também não vou comentar muito a respeito dela. Essa TV aqui eu ganhei do Marco. Tá emprestada essa TV aqui. E... Já faz um tempo já. E ele me... Acabou me dando essa TV, né? Acho que ela tem... Não sei da... Ele tinha essa TV lá e acabou me passando ela. E é uma TV bem interessante. Só que ela estava bem destruída, essa TV, viu? Deixa eu fazer uma pausa aí, pessoal. Faz um minutinho. Bom, é... Indo pro próximo vídeo, né? Tem... Essa foi o Kitashi. Estava com o tubo fraco. Mas ela foi encontrada na rua também. Essa TV eu já não tenho mais ela. Joguei fora. Nossa, essa daqui eu também achei na rua. É uma... TVzinha Toshiba. Bem... Ela não é muito rara, não. Mas é um modelo bem interessante. E eu estou com ela até hoje. Modelinho bem interessante. Não tenho muito o que falar dela. Essa TV aqui é uma Broxonic, né? E o legal dessa TV é que está completa. Fonte, lente, capinha de couro. Eu comprei... Eu fui em uma estação de trem longe pra caramba aqui de São Paulo, aqui em outra cidade. Pra buscar essa TV. Demorou. Achei até que a pessoa nem ia aparecer mais. Mas está aí, ó. Essa TV tem um problema crônico aí nesse potência muito de volume. Sempre estraga. Sempre estraga. Se pega uma televisão dessa e tá a atação baixa, pode trocar aquele. Mas essa TV dá uns problemas também nos capacitores. E eu tenho que ficar ligado. E é uma TV bem chata de arrumar. É uma meio chatinha de arrumar. Dependendo de onde estiver o capacitor é bem chato. Mas é isso aí, né? Essa TV pequena assim é chata de qualquer jeito. Eu paguei, acho que se eu não me engano, 75 reais. Essa TV. Fora o frete de ir até o local, né? Mas acho que é isso aí. Essa TV eu vendi. Inclusive essa TV aqui, essa Brock Sonic, né? Eu vendi pra um rapaz que falou que ia dar de presente pro pai dele. E isso é bem interessante, né? Bem legal. Uma TV tem pelo menos uma destinação nobre pra TV, né? Porque vocês vão ver aí. Eu vou falar que tem TV aí que o cara compra mesmo que é pra usar pra acabar a TV. O que você tá vendendo é assim mesmo, né? Você tá vendendo é pra quem comprar e ele vai utilizar da forma que ele quiser. Essa é uma TV... Eu nem sei. Acho que... Ah, sim. Eu achei na rua também essa TV. E eu acho que era de algum pintor, alguma coisa assim. Eu tava bem detonada, mas ela tinha bastante tinta. Eu tinha alguns probleminhas básicos de capacitores aí, mas eu arrumei essa TV. Eu vendi pra essa TV, se eu não me engano, pra uma pessoa em Alagoas. Longe demais aqui de São Paulo. Essa TV... Essa... Esse som aqui, ele tava com problema nos botões. Ele não tinha os botões mais de aumento de volume e tonalidade. Essas coisas não tinha mais. Ali embaixo, ó. E... Mas eu tinha reformado esse aparelho aí inteiro, né? Bem interessante. Bom, tem essa Mitsubishi aqui. Que é Mitsubishi que é essa que eu nem lembro mais. Ah, sim. Essa TV aqui também eu ganhei do Marco. Aquele mesmo rapaz lá que eu fiz os reparos anteriormente. É uma TV bem legal. Pena que tá faltando aí o queixo, né? Eu chamo que falta o queixo, quando falta a estampinha. Mas é uma TV muito interessante. Bem antiga já. Bem interessante. Ó, esse aqui eu tava usando... Eu já não tava usando mais desenho animado. Mas esses vídeos, assim, também é complicado. Porque o jogo também tá pegando. Mas essa TV ainda tá comigo. Já tá comigo. Só que eu nunca mais liguei essa TV. Vou dizer bem a verdade. Eu nunca mais liguei ela, não. Essa aqui também eu achei jogada na rua. E é uma TV bem... É uma Philips, né? Tela plana, bem nova. Eu tava com vertical quebrada. Ela tinha um fiozinho dentro dela que deu um curto-circuito e pifou. Ah, essa TV eu vendi. Eu vendi essa TV. Eu já não tava nem mais lembrando direito dela. O que que tinha acontecido. Eu vendi essa TV. Vendi bem barato. Bem barato mesmo. Tipo... Era... Do lado aqui da minha casa tem uma pizza de 30 reais. Eu vendi ela por 30 reais. Uma coisa assim. Essa aqui é uma... Ah, sim. Essa é a Sunny. Essa TV eu tenho até hoje. Óbvio, né? Evidente. Tenho até hoje. Muito legal. O HF completinha. Funcionando. Tubo. Tubo legal. O tubo dela tá bom. E... Só que eu não liguei ela. Eu liguei ela já faz bastante tempo depois desse vídeo aí. Esse vídeo não é tão antigo assim. Mas eu liguei ela... Um pouquinho depois. Sei lá. Uns dois anos atrás. Mas ela tá muito impecável. Tá muito linda essa TV. É o meu segundo showdown essa TVzinha também. Mas essa é outra que eu não vendo. Não empresto. Eu não tenho chance. Bem legal essa TV aqui. Totalmente reformada. Ficou bem interessante. Tá comigo até hoje. Eu preciso ligar ela novamente. Essa daqui... Ah, essa daqui eu comprei... Uma coisa assim de... Não chegava a 100 reais. Não chegou a 100 reais, não. Eu comprei de um colecionador... Que ele estava se mudando pros Estados Unidos. Eu fui lá na casa dele. Pegar, a gente conversou um pouquinho. E eu comprei pelo OLX. E ele tava... Ele tinha umas coisas muito legais, cara. Muito legais. Muito antigas lá. Ele tava vendendo, mas é... Assim, é tudo caro, né? Porque essas TVs antigas realmente elas são bem caras. Essa aí tá... Essa aí é antiga, mas... Não é lá grandes... Grandes coisas. Não é uma bem avaliada, né? Ele tinha uma... Ele mesmo reformou essa TV. Eu tive que fazer só um... Acho que o botão de liga e desliga, que tava ruim. Ele me avisou que não tava ligando, que tava com mau contato. Era o botão do volume. Ele mesmo reformou essa TV. Tava muito impecável por dentro. E aí ele se mudou e tava vendendo tudo. Eu tinha aquelas TVs de imóvel. Mas assim, aquelas bem antigas. Branca e preta, com tubo redondo. Mas era bem caro. Era coisa assim de 2 mil reais. E realmente o valor dessas TVs mais antigas... Quer dizer, assim mesmo. Bem legal. Ah, essa TV eu acabei vendendo pouco tempo depois. Ah, me deu na telha de vender. E aquelas TVs pequenas aí, acabei vendendo. Essa aqui é uma Sony. Era uma Sony que eu achei na rua. Trinitron, né? O meu do inglês é Trinitron. E... Acho que é Trinitron. Agora me deu na... Tô confundindo com a Linitron. Bom, enfim. Essa TV aqui tava com tubo gasto. Essa aqui... Realmente tava bem ruim. O tubo tá péssimo nas condições. Tava vermelho. Deixa eu ver. Acho que eu tenho até um... Ela ligando. Ah, eu liguei a força. Porque ela não liga. Essas TVs assim... Elas têm um... Meio que elas têm um sensorzinho, vamos dizer assim. Que se o tubo não estiver em condições, ele não liga. A TV não liga. E a gente pode ver aí que realmente faz sentido. Quando ele tá rosado assim, meu filho... Você pode até ver o filamento. Às vezes a tensão do filamento tá ruim. Mas... Olha... É difícil. É normal que seja problema no tubo. Não joguei fora esse TV aí. Fiquei só com a plaquinha. Ah, esse aqui é um vídeo que eu fiz um re-upload. Porque eu levei um flag. Levei um flag de chapeleiro. E... Aí eu tirei esse daí. Porque eu não deixo vídeo com flag. Pra não manchar o canal. Pra não... Porque se você começa a mandar muito vídeo com flag. O YouTube começa a falar. Espera aí. Esse cara tá... Esse cara gosta de pôr vídeo com flag. Então pra poupar processamento do... Do próprio os computadores do YouTube, né. Porque... Imagine quantas pessoas não sobem vídeo. Então o YouTube já meio que deixa... Ah, esse cara gosta de flag. Então já dá um flag logo de cara. E ele que reclame. Mais ou menos assim. Então eu tiro todos os vídeos que levam flag. Esse aqui... Ah, essa TV aqui eu paguei 40 reais. Eu lembro até hoje. De um cara. Ele falou até que se eu não tivesse comprado no dia. Ele ia fazer um... Fliperama. Ia usar essa televisão. Acontece que eu acabei comprando essa TV. Mas devido ao fato de espaço, eu acabei vendendo também essa TV. Pouco tempo depois. Essa eu acho que foi uma das pouquíssimas televisões que eu tive um lucro legal. Que eu vendi por... Eu acho uns 100 reais. Por uns 100 reais. Por um rapaz. Ele veio aqui buscar também... Um rapaz bem simpático. Eu lembro que eu conversei bastante com ele na época. Mas essa TV já não tá mais comigo não. Às vezes o pessoal pergunta se tá comigo e tal. Ah, isso aqui é a demonstração, né? Essa aqui é a demonstração. Eu achei... Esse é um modelo bem legal. Porque ela tem esse... Menuzinho que sai, né? Pra fora. É bem interessante. Bom, isso aqui é um vídeo de computador. É um computador que eu achei na rua. Eu tenho esse computador até hoje. Eu gosto desses computadores antigos. Ele não é tão antigo assim. Ele é um... É um K6. Mas esse ele tá aí comigo. Aqui é algum comentário que eu fiz de televisão. Isso aqui... Esse vídeo também eu levei um flagzinho. Tirei ele. Mas é um teclado. É um vídeo bestinha. É um teclado que eu tava com problema no plug. E um rádio lá. Que não deu conserto. Mas não destrua a sua TV pelo bem da ciência. Essa é uma Mitsubishi que eu achei no lixo também, né? Vamos dizer assim, na rua. Essa TV eu tenho até hoje. Só que eu nunca mais liguei. Essa TV não é muito interessante. Ela é meio antiga, mas não é muito interessante. Ó, aqui ó. Linitron. Uma Sharp Linitron. Comprei por R$60,00 essa TV. Comprei de uma menina até. Que era da avó dela. Aí ela queria me vender uma outra Sharp lá de R$29,00. Mas ela queria R$500,00 na TV. Fora que eu não compro televisão de R$29,00. Mas essa TV tava muito boa. Muito bem conservada e tal. Eu acho que se eu não me engano tava funcionando. Tinha um problema no som, alguma coisa. Mas essa TV ficou bem legal. Eu não sei que fim levou essa TV. Eu acho que eu vendi. Mas nem lembro mais. Essa TV passou assim pela minha vida. Do nada. Ah, aqui é um vídeo de vendas. Que eu tava vendendo algumas coisas na época. Essa aqui é uma TV de um... Nossa, quando tem vídeo. Eu vou acelerar um pouco, tá, pessoal? Essa aqui é uma CCE que eu ganhei de um colega também. Um colega de trabalho. E eu ganhei duas iguais. E nas duas eu fiz uma. Essa TV tinha muitos problemas. Eu consegui consertar. Mas ela tá completa e tá funcionando bem. Essa TV encontra-se comigo até hoje. Primeira TV que eu consertei. Você tá me dando até pra fazer um videozinho, se quiser. É uma Samsung. Eu achei essa TV numa caçamba de uma obra. Nessa época que eu não desistia. Não se jogava a TV fora assim. Era muito difícil. E isso aí que eu falo assim. Essa deve ser de 2009. 2010. Alguma coisa assim. Eu não lembro mais bem as datas dessa TV. De faz tanto tempo. Talvez pode ser até que seja antes. E aí eu fiquei com ela uns tempos. E ela tá comigo até hoje. Ah, não. Essa aqui saiu mostrando uns componentes antigos. Essa aqui eu ganhei também desse inscrito. Que eu conheci o concerto das TVs lá em cima. O Marco, né. Essa TV tava com tela escura. Essa aqui é uma TV que também... É um vídeo que deu bastante audiência. Porque nem eu falo. Essas TVs de tela plana. Eu acho que tem muita TV por aí ainda. Elas tão dando problema. Então elas dão muita audiência. Comentando sucatas. Também não tem muito o que a gente falar, né. Eu quero falar mais das TVs. Essa Take. É uma TV que... Eu acho que se eu não me engano era do meu pai. Ele que comprou. Ele gostava muito dessas TVs. E é uma TV que deu problema no tubo. De tanto que eu usei. Eu usava essa TV quando eu... Ainda não fazia vídeo no YouTube. Que eu mexia com eletrônica. Eu ficava assim... Domingo assim. Às vezes até de sábado eu ligava a TV. Deixava ela funcionando assim no canto. Ficava vendo televisão. E ficava mexendo as minhas coisas. E aí até um dia o tubo dela pifou. Ela não pifou completamente. Ele precisava esquentar pra funcionar corretamente. Mas essa TV eu troquei o tubo e ainda tá comigo ainda. Mas eu já não uso. Vamos ver que Toshiba é essa também. Nem eu não lembro. Ah sim. Essa é uma Toshiba que eu achei na rua também. Aqui perto de casa. É uma SEMP, né? SEMP Toshiba, né? SEMP é Toshiba. Nessa época aí é a mesma coisa. Eles usavam a marca SEMP, mas era Toshiba. Às vezes só Toshiba. Às vezes só SEMP. Às vezes sempre Toshiba. Mas é a mesma coisa. E essa TV tá aí comigo até hoje. Tá lá no cantinho. Lá não usei. Não liguei mais. Mas tá lá. Eu já até pensei em vender ela. Mas... Vou vender barato. E essa TV eu acho que ela vale mais. Essa aqui... Ah! Essa aqui é a Topodidio. Essa é legal. Essa também deu audiência porque é antiga. É uma TV que sofreu muito na mão dos correios, né? Quem viu aí o vídeo viu que ela chegou quebradaça. No fim eu troquei o tubo dela. Coloquei um tubo verde. E esse tubo aí já não tava funcionando. E depois eu até meio que um pouco me arrependi. Devia ter deixado esse branco e preto meio zoado mesmo. Pelo menos guardado o tubo. Joguei o tubo fora e tal. Deia ter guardado esse tubo aí. Mas é um vídeo bem interessante. Bem bacana. É um vídeo que surgiu bastante dúvidas a respeito de se era o tubo mesmo que tava com problema ou não. Eu tinha feito algumas alterações, né? No circuito lá. Não tinha resolvido. E aí indiretamente cheguei à conclusão que era o tubo. Mas é bem interessante. Ah, esse aqui é o resgate da televisão Blue Sky. Hoje em dia todo mundo faz vídeo de resgate, não sei o que. Resgate, sei de onde. Nessa época aqui eu nunca tinha visto ninguém fazer resgate de nada. Mas é uma TVzinha Blue Sky que tava aqui na cursina, aqui perto da minha casa. E eu tinha visto essa TV no dia anterior, bem um pouco longe daí. Aí eu passei no dia seguinte e vi ela de novo num outro lugar. E falei, ah não, é desaforo demais, tem que ir lá buscar. Fui lá. Eu nem lembro, acho que eu nem sei se tinha alguma coisa quebrada nessa TV. Vendi, essa TV eu vendi pra uma mocinha. Que veio de ônibus e levou de ônibus a TV. Pegou, pôs no colo e levou. Umas coisas bem estranhas, né? Assim, você começa a levar a TV, ela vai ficando pesada. E uma TV dessa aí eu no começo é leve, mas depois fica bem pesada, viu? Eu que digo, eu já levei umas TVs no braço. Que eu não queria, tava a pé e não queria deixar ela. E olha, é sofrível. Esse aqui eu achei num... Quando eu fazia faculdade, né? Tinha um lugar de trocas de coisas velhas. Computadores e impressoras e TV, essas coisas. E me apareceu uma vez esse monitor aí. Eu falei, ah, legal. Ele veio pra mim, consertei esse monitor. Estou tentando vendê-lo até hoje porque eu não... Acabei perdendo interesse por ele. Depois que eu consertei, eu perdi o interesse. Tem muito aparelho que eu pego mais pra conserto. Que eu gosto muito de consertar, né? Então eu pego mais pra conserto. E tá funcionando, tá aí comigo até hoje. Se alguém quiser aí do canal, eu até faço uma doação. Só vim buscar, né? Tem que vir buscar aqui na minha casa. Não levo no metrô, não. Doação não levo no metrô, não. Essa aqui é uma... Ah, sim. Essa aqui eu acho que eu achei na rua. Porque é de 29 polegas. Ah, sim. Eu achei aqui perto da minha casa. Lembrei. Numa rua sem... Não é mais sem saída. É uma travessinha que tem. E ela tava lá. Eu peguei pra mim. Só que essa TV tá com problema no tubo. O tubo tá esverdeado. O tubo, quando ele fica de uma cor uniforme... Sem ninguém ter mexido. Ele fica meio esverdeado. Meio avermelhado. Não rosa. Ele fica avermelhado. Então, em tese, poderia ficar azulado. Mas eu nunca vi. E... Mas, assim. Quando ele fica todo uniforme, assim. Uma cor de fundo, assim. Dificilmente ele recupera. Quando ele tem rastro. A probabilidade de você consertar. É grande. Porque o rastro, assim. Ele geralmente é problema de capacitor e amplificador RGB. Mas, quando ele fica inteiro esverdeado, assim. É muito característico do tubo. Você pode... Você já pode ir pensando em condenar o tubo. Já olha o tubo antes de fazer qualquer outro tipo de coisa. E essa TV tava com o tubo ruim. Foi pro lixo. Essa é uma segunda... Ah, não. Essa não é uma segunda cena, não. Essa aqui é uma... Eu acho que essa aqui é do Marco, também. Daquele inscrito que eu consertei já várias TVs, né? E... Inscrito, né? Mas já é um amigo, já. Porque eu já conheço ele. Ele vem aqui. E... Mas essa TV aí, eu acabei fazendo reparo. Acho que tava com problema no som. Tinha mais alguma coisa. É uma TV muito bonita. Muito, extremamente bem conservada. E... Tá com ele, né? Essa TV até chegou a ficar um tempo comigo. Vou pedir pra ficar aqui um tempo. A gente... Deixou aqui. Mas tá com ele. Ele voltou. Essa TV já voltou pra ele. Troca de tubo. Acho que é da... Da... Topodidio, né? Aí você ia tirar a teima. Essa era o tubo mesmo da Topodidio. Que tava ruim. E era, né? Essa aqui... Ah, essa aqui eu ganhei de um... Eu vendi, na verdade, uma televisão pra um... Pra uma pessoa. Luiz, o nome dele. E... Aí eu forneci uns esquemas. Ele também acabou me... Acabou me dando essa TV. Eu forneci umas peças também. Um flyback lá. E... Acabou que ele me deu essa TV também. Muito legal. Muito show. Muito bonita. Uma TV Philips antiga. Valvulada. Eu já tinha mexido nessa TV. Não tinha nem o que fazer. Tava muito... Muito show essa TV. Ela tá comigo, evidentemente. E eu liguei ela... Não faz muito tempo, não. Deve ter menos de um ano que eu liguei ela. De vez em quando eu dou uma ligada em alguma outra. Ah, essa é a Samsung. Que eu troquei o botão. Mesmo que eu levei aqui, né? Pro casal que fica daqui perto. Ah, esse é um vídeo legal. Não é um vídeo exatamente de televisão. Mas quem puder ver, assista. Eu conserto esse... Rejuvenescedor e testador de tubos. E depois aqui, mais pro fim, eu faço uns testes nos tubos. Esse tubo ruim aqui. Esse tubo já foi pro lixo. Se eu tivesse espaço, eu não tinha jogado no lixo, não. Eu tinha guardado. Mas eu não tenho espaço de jogar no lixo. Bem interessante. Eu fiz uma... Uma overvoltage. Eu coloquei uma sobretensão aí nos filamentos. E testei o tubo com uma sobretensão. Mas esse tubo aqui já não tinha mais condição de uso. Condição de uso zero. Monitor LG. Eu nem lembro. Mas o que é monitor LG? Ah, tá. Esse é um monitorzinho LCD. Era um problema que eu passei tudo. É um videozinho besta. Esse monitor tá comigo. Eu uso ele pra teste. Vamos lá ver essa outra aqui. Ah, essa aqui o pessoal tá me cobrando do vídeo. E eu também tenho que fazer. Só que o que acontece? Eu comecei a mexer nessa TV. E... É muito fio, cara. Você tem... Eu peguei o esquema. Comecei seguindo. Primeiro eu tentei ver pelo fio. Você até tem uma ideia. Mas não dá pra ter uma noção muito boa. Você tem que pegar o esquema. E tem algumas coisas nos esquemas que não estão bem claras com a televisão. E aí... Na época eu acabei não dando prosseguimento nessa TV aí. Mas ela tá aqui comigo, tá, gente? Essa é uma TV que eu achei também aqui perto de casa. Consertei. Eu vendi pra um cara... Vendi bem barato. Eu acho que era o preço de pizza, assim. Quarenta reais. E... O cara tinha uma casa na praia. Ele falou... Ah, não. Vou levar lá pra casa da praia. Essa TV que fica na praia. Que estraga muito fácil. E eu preciso só de uma TV pra ficar lá pra estragar mesmo. Mas foi, né? Também não tinha muito a preço pra essa TV. É uma TV bem simpática. Vou ser sincero. Mas não... Nenhum amor por ela, não. Essa aqui... Eu acho que é uma segunda... Não, não é uma segunda Sani. O que é isso aqui, mano? É uma demonstração aí. O conserto dela eu acho que é essa aqui, ó. Ah, e essa TV é uma história, cara. Eu fiz o... Eu comprei essa TV cem reais. Meio perto aqui de casa. Eu fiz o reparo dessa TV. Consertei essa TV. Ficou funcionando aqui comigo. Umas horas aí. Eu usei ela depois pros outros dias também. Usei bastante, né? Até que um dia eu resolvi vender. Vendi. Aí ficou uns três dias lá com a pessoa. Ela perdeu a cor. Ficou branco e preto. Aí... Pra evitar grandes problemas. Só até que eu queria que eu consertasse e tal. Mas eu não gosto de fazer coisa assim muito na pressa. Ainda mais... Que eu vendi essa TV bem cara. Eu salguei mesmo o preço. Nessa TV, eu confesso. Eu sempre vendo essa TV a preço de pizza. Mas essa aí eu dei uma salgada nela. Uma facadinha. E aí por causa disso... E como eu não sabia se ia demorar muito aí pra consertar. Eu acabei devolvendo o dinheiro. Fiquei com a TV de volta. Ela realmente tava branca e preta. Que nem a pessoa falou. Mas ela tá com falta de sincronismo. A pessoa me mandou um vídeo, né? Que ele tava branco e preto. Até vi se não era sistema de cor e tal. Mas aí voltou pra mim. Fechou o vertical em pouco tempo. Aí eu vendi. Vendi sabe pra quem? Pro neto. Cara extremamente simpático. A gente conversou muito aqui sobre TV véia, né? Inclusive eu preciso responder pra ele no WhatsApp. Nossa, eu sou tão perdido com o WhatsApp. Nossa, isso aí... Me dá arrepio o WhatsApp. Mas eu sempre faço uma forcinha pra usar, né? Esse aqui é o mesmo vídeo, será? Vídeo do versão 2. Sei lá o que que é isso aqui. Aqui é alguns comentários que eu faço. Nossa, ainda tem bastante vídeo. Vamos lá. Essa aqui eu tô pro vídeo com o tubo verde. Acho que eu não tenho muito o que falar. Essa TV tá comigo até hoje. Eu pus um tubo verde nela. Olha, ficou bizarro. Ficou bizarro. Essa aqui é uma... Filco que eu vendi também pra um... Vendi pelo LX. Essa aqui eu vendi num preço justo. Até um pouquinho mais abaixo do que eu queria vender. Mas eu acabei vendendo assim mesmo. E depois ainda fiz uma manutenção já. Bem depois já. Pra queimou acho o flyback. Mas aí eu consertei sem custo nenhum. Esse aqui é um som... Esse som aqui eu vendi pra um rapaz. Achei ele abandonado também na rua. Vendi pro rapaz. Ele falou que ia restaurar. Ah, e o cara restaurou mesmo. O cara me mandou um vídeo. Ficou lindo. Ficou lindo. Esse aqui é um... Esse aqui é um vídeo de... De um tubo que tava faiscando. Esse vídeo é muito antigo, cara. Pelo menos uns 15 anos. Que é quando eu ainda não sabia consertar a TV. E... Eu pegava umas TVs que eu veia. E ficava mexendo, 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 mexendo. E essa aqui eu quebrei o tubo. Quebrei o tubo da TV. Mas ela tava queimando uns resistores. Tava muito louca. E... E aí joguei fora. Joguei no lixo. É que eu nem eu falo. No começo, cara. Você não vai conseguir acertar de primeira. Você tem que treinar. Essa é uma TV que tava com o micro queimado. Achei na rua também. Tá aí comigo até hoje aqui. Ainda acredita? Não sei fazendo o que, né? Eu acho que eu tô guardando o tubo dela. Não sei como que é a condição, mas eu tô guardando. Essa aqui é aquela LG? Que foi pra praia? É a LG que foi pra praia. É que eu acho que eu fiz uma revisão nela. Que ela tava com umas faixinhas assim, né? Aquelas raias que tem. E... E não deu jeito, não. Essa aqui ela tava com rastro, era o problema no soquete. Eu falo rastro em tubo? Não sempre, nem sempre. Nem necessariamente é... Rastro em tubo, geralmente, quando tá fraco, dá intervisão branca e preta. Intervisão colorida é difícil. Essa aqui é uma Sharp. Ah, eu comprei... Essa aqui eu comprei um combo, tava aqui do lado da minha casa. Três TVs por cem reais o cara fez. E... Como tava bem barato, né? E tinha uma das TVs... Ainda não saiu o vídeo dela, tô fazendo TV até hoje, tá aqui comigo. Uma das TVs eu queria ela, e aí eu acabei comprando as três. Tá aí, ficou legal. Uma das TVs o meu pai tá usando, não é essa aqui. Essa aqui tá guardada. Ah, esse é o vídeo editado lá do... Da STR. Ainda tô com exceção até hoje. O que mais que temos aqui? Toshiba Revisão. Essa TV também eu tentei vender, cara. Muito. E desisti. Já vendi por... Já tentei vender por 20 reais. Por 30 reais. Por... Não dá pra vender mais por 30, porque ela tá um pouco detonada aqui a estética, né? Tá comigo até hoje. Se alguém quiser, vem buscar aqui e leva grátis. Aqui eu re-upload, né? Ah, e essa aqui é uma TVzinha também que eu comprei por causa do controle remoto, cara. Só por isso. Ela tinha o controle remoto original. Não, só por isso que eu comprei. Essa TV eu comprei junto com uma outra coisa. Ah, com um som. E eu paguei nos dois. Eu nem lembro quanto que eu paguei nos dois. Eu sei que não foi barato não, viu? Eu comprei... Era um som desses dos anos 90. Não foi barato não. Eu não lembro quanto foi que eu comprei, mas não foi barato não. Aqui mais uma Philco Ford, que eu também não sei mais de onde veio. Essa Philco Ford eu não sei mais nada de onde veio, cara. Eu lembro daquelas duas lá de sucata que... Uma delas eu nem sei. Eu passei pelo vídeo e nem... Uma laranja bem forte, bonita. Olha, essa é uma azul também, né? Ah, esse é um vídeo que eu fiz um combo, ó. Essa azul aqui eu não sei de onde veio, pra onde foi, se aconteceu. Eu acho que foi uma das que eu mandei pro correio e o correio fez o favor de quebrar. E a partir daí eu não mandei mais pelo correio. Essa aqui eu não faço a menor ideia. Essa aqui eu comprei por 40 reais, eu lembro. Era de um... Um rapaz e um casal que não era brasileiro. Ele falava espanhol, eu não me perguntei de onde era, mas ele falava espanhol. E eles me falaram que eles compraram essa TV pra fazer um aquário, mas desistiram. Bom, eu acho que desistiram porque deu uma lascadinha aqui na... Aqui, ó. Deu uma lascadinha, eu acho que por isso eles desistiram. Mas olha, essa TV aqui é bem fraca de circuito, viu? Eu acho essa TV muito legal, tem várias cores. Chegou uma época que eu queria ter todas as cores. Mas olha, não vale a pena não. Muito ruim o circuito dela. Essa é uma TV Panasonic que pegou chuva. Tá aí comigo até hoje. Eu não me desfiz dela porque eu não... Como eu não comprei o controle remoto, eu não sei se o menu dela tá funcionando direito. Então eu não queria vender ela assim. Essa aqui... Ah, é uma Magnavox. Eu tenho dois vídeos de Magnavox. Essa TV eu consertei depois do outro, só que esse vídeo saiu o primeiro. Essa aqui eu comprei por 10 reais. Tipo, um cara lá, não sei o que... Exatamente o cara era, mas eu fui pegar uma televisão lá, umas carcaças de televisão. E o cara, ah, não quer comprar uma TV? 10 real, 10 real, tá funcionando aí, não sei o quê. Comprei e vendi já essa TV. Não sei nem por que eu vendi, nem por quanto mais. Mas foi por preço de pizza, assim. Essa é uma Quasar, eu comprei essa TV por 100 reais, num brechó, em São Bernardo. Acho que em dezembro de 2017. E eu achei essa TV muito louca. Falei, eu tenho que comprar essa TV. Ela tem um problema, eu acho que esse problema aqui pode ser de... É um problema na sintonia, acho que são os trafinhos. Preciso dar uma confirmada neles. Tem um ceizinho aí bem chato de achar. Mas essa TV ainda tá aí comigo aí. Ah, e essa TV eu achei também. Achei numa caçamba quando eu tava lá em Campinas, cara. Campinas, fazendo não sei o quê em Campinas. Ah, é alguma coisa em Campinas, não lembro bem o que que era. Tava numa caçamba. Tava funcionando, eu já tinha ido pra manutenção. Uma TV bem bonita. Tá aí comigo, né? Não tem muito o que dizer sobre ela, não. Ah, essa aqui que eu fiz o anúncio da Sane Quebrada. Tá no finzinho, né? Essa aqui é a que tá com o meu pai até hoje. Ele usa a TV. É aquela que eu comprei naquele pacote de 3 em 1 lá. É, já tá acabando, hein? Tem essa... Ai, essa sharpzinha muito legal. Ficou muito completinha, muito legal. Manual, controle. É de 14 polegadas. Esse modelo tem uma de 20, que é mais bonita até. Mas é bem difícil. Esse modelo assim, completinho, é difícil. Você até acha que essa TV é mais completa, com esse tubo. Perdão, com essa... Esse vidro na frente do tubo. É muito difícil. Essa TV aí tá comigo. PC da chuva. Esse é um vídeo de PC. Às vezes eu mexo em alguns computadores. Ah, uma CCezinha. Essa CC eu achei na rua. Sai daqui, feio. É um cara... É um cara... É uma TV que eu achei na rua. E o problema dela era no... Processador. Essas TVs dão muito problema no processador, cara. Não vale a pena consertar. O somzinho da Sharp... Tá acabando, né? Nossa, é tanto vídeo, cara. Foram mais de 4 anos já fazendo vídeo. Muita TV já passou pela minha mão. Essa TV aqui é um... Ah, tá. Eu comprei ela por causa disso aí, ó. O tubo dela era verde, que eu coloquei naquela topodidio. Achei bem curioso. Mas... Deve ser usada pra... Deixa eu vender pro Luiz. Eu não lembro mais, cara. Essas Silk Ford foram tantas. Ó, o primeiro vídeo da Magnavox que eu fiz... Ah, não me interessa muito pra essas TVs dos anos 2000, cara. Uma TVzinha LG plana. Essa aqui foi pro lixo já. Não tá mais comigo, porque... Cara, tubo ruim. Processador queimado. Tudo... Tudo pra você jogar no lixo, né? Só isso. É o último vídeo que eu pus? Caramba. Ah, mas legal, né? Acho que deu pra dar um panorama bem da... Bem das TVs. O que eu tenho, o que eu não tenho. Tem alguns vídeos pra editar. Aqui eu tenho só algumas coisinhas. Esse vídeo já saiu. Tem algumas coisinhas aqui que às vezes... Esse aqui vai sair. É o próximo que vai sair. Eu não sei se quando vai sair primeiro. Ser esse vídeo ou da... Dessa... Sempre. Bem legal. Ficou bem legal esse vídeo. Mas é isso aí, né, turma? Acho que o vídeo ficou grande. Ficou bem legal as TVs aí. Eu ainda quero fazer um vídeo de... Mostrando mesmo as TVs. Porque tem muita TV aí que eu não tenho vídeo também, né? Tem TV aí que eu tenho que não tem... Não fiz vídeo. Sei lá. Já se foi. Eu quero dar uma atualizada aí nas minhas coleções. Fazer alguns vídeos também... Um pouco mais diferentes. E... Mas acho que é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Bem interessante. Eu acho interessante... Às vezes eu fico olhando as TVs que já passaram pela minha mão. Acho bem... Bem legal. Mas é isso aí. Estou atualizando um pouquinho aí do que que... Do que que eu tenho e o que eu não tenho mais. E... Pessoal, vai comentando aí, ó. Se tem alguma coisa que vocês acham aí que eu não... Que eu não deveria ter vendido, né? Tem umas TVs aí bem antigas aí que eu vendi. Mas é isso aí, né? As coisas mudam. Eu já mudei a direção das minhas coleções várias vezes. Eu comecei com TV valvulada. Eu queria TV valvulada. Comecinho. Depois eu mudei pra... TVs coloridas, assim. Carcaça colorida, né? TVs Amor que perda com carcaça colorida. Que até hoje ainda me interessa bastante. Mas na época eu queria fazer, assim... Comprar todas. Eu tenho um modelo, sei lá. Um modelo que tem... Três cores. Eu queria pegar as três cores. Que nem mais ou menos eu faço com a... Fico forte e safari. Eu tenho praticamente todas as cores, né? Me falta a azul. Que a azul, na verdade, até... Consegui uma TV, mas ela não tá tão legal. Às vezes, se você achar uma azul azul, eu acho que é impossível. E... Mas é isso aí, né? Depois eu... Agora a minha onda é TV, assim, de 14, 20. TV's um pouco mais antigas, né? Dos anos 70, tubo delta. Mas é isso aí, né? Muitos vídeos, muito legal. Então é legal lembrar as coisas. Ainda vou fazer um vídeo sobre o meu canal aí, pessoal. Perspectivas, né? Faz tanto tempo aí que eu tô aí no YouTube. Que nem era... Era só pra fazer um outro vídeo já. E eu fiz, eu acho, mais de 100 vídeos já. Já passamos de 100 vídeos. Mas é isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. Vão comentando. O que vocês acham dessas TVs que eu ainda tenho. Se vocês têm coleção também, né? Porque é difícil achar uma pessoa que tem coleção de TV. E é legal, é sempre legal saber. Se vocês já consertaram, se vocês têm interesse. Uma coisa que eu nunca... Nunca tive muito interesse é saber a história das pessoas. Nunca liguei muito pra isso, não. O que a pessoa fez, deixou de fazer. Eu nunca tive muito interesse. Mas é... De alguns anos pra cá, eu venho me interessando bem, viu? Em saber o que que... Principalmente quando eu tenho algum interesse em comum. O que a pessoa acha que ela fez. O que que ela conhece, né? O que que ela deixou de conhecer. Eu acho bem legal. Então, turma. Eu acho que esse vídeo ficou bem grande já, né? Eu vou... Ver se eu edito o que que eu faço em mais uma parte. Talvez eu quebre esse vídeo em mais uma parte. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se estejam gostando aí do canal. Mesmo desses vídeos extras. Eu coloco uns vídeos aí de... De reparo. Também no... Cada 15 dias, pelo menos, eu tento colocar um vídeo de reparo. Completo, né? Porque seria muito fácil também eu fazer vídeos quebrados. Mas é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse panorama geral. Da minha coleção. E até mais, né, pessoal? Basicamente isso. A minha coleção é basicamente essa aí. Tem algumas outras TVs que não estão aí. Mas é basicamente isso aí que eu tenho aí. Tá bom, turma? Até mais, turma. Valeu, obrigadão, hein? Até o próximo vídeo.